Olá, vamos falar das sanções. Aqui um aspecto muito importante da lei de improbidade administrativa. Eu diria que grande parte do número de questões cobram as consequências, cobram as punições que o agente público e também o particular que induzir ou concorrer, a prática do ato de improbidade, podem sofrer em razão do mal feito. Podem sofrer em razão da prática do ato ímprobo. Então o professor vai esquematizar a matéria de uma forma que fique fácil, que fique inteligível, que fique mais tranquilo a sua memorização. Vamos responder também duas questões de provas anteriores. Vamos lá então, pessoal. A aula na tela está aqui. As sanções constitucionais estão lá no 37, parágrafo 4º. A tutela da probidade administrativa. Lembra? Tutela da probidade, da lisura, da honestidade, da correção, da boa atuação administrativa de acordo com aquilo que se espera dos agentes públicos. Então o artigo 37, parágrafo 4º diz, os atos de improbidade importarão. E aí, mais uma vez eu repito, suspensão dos direitos políticos não é perda, é suspensão dos direitos políticos. A perda é da função pública, não é suspensão da função pública, é perda. Então, cuidado com as palavras, cuidado com a estética das palavras. As bancas sabem disso e elas trocam os termos. Elas trocam suspensão por perda, perda por suspensão, suspensão por cassação. Então, gente, aqui tem que lembrar. É suspensão dos direitos políticos. É perda da função pública. E a indisponibilidade de bens vem na Constituição Federal como uma consequência e nós sabemos que na lei de improbidade a indisponibilidade dos bens é uma medida cautelar, é uma medida para preservar os cofres públicos de uma futura reparação. Então, a indisponibilidade de bens acaba sendo uma medida acautelatória, uma medida preventiva. Além, é claro, do ressarcimento ao erário. O erário são os cofres públicos. Ressarcir ao erário aquilo que o erário sofreu. Na forma e gradação previstas em lei. E a lei aqui é a Lei 8.429. Sem prejuízo da ação penal cabível, porque nós sabemos que o mesmo fato pode gerar várias responsabilidades. Então, por exemplo, o peculato. O peculato pode gerar ali também uma ação penal além da improbidade. Porque é crime. Sempre que for crime, o agente público vai responder na esfera criminal, na esfera cível, na esfera administrativa. Quando o mesmo fato gerar mais de uma responsabilidade, haverá mais de um processo. O que a lei de improbidade fala é que sanções aplicadas em outras esferas devem ser compensadas. Devem ser compensadas. Tá bom? Só cuidado com esse aspecto aqui que o professor traz pra você. E como temos aqui a nossa coluna, a nossa tabela sancionatória? Gente, então eu coloco pra facilitar as três categorias de atos de improbidade. O artigo 9º, enriquecimento ilícito. No 10º, o dano ao erário. E no 11º, lesão a princípios. Lesão ou ofensa a princípios. E aí eu trago nas linhas, na horizontal, as sanções pra gente memorizar. E agora eu vou explicar a melhor forma, pelo menos aqui eu acho a melhor forma de você decorar o conteúdo. Então a multa, a multa civil. Num enriquecimento ilícito, a pessoa valeu do cargo, valeu da função para se enriquecer ilicitamente. Qual vai ser o valor da multa? Ora, óbvio, o valor do acréscimo patrimonial. O valor do acréscimo patrimonial. Então se o agente público se enriqueceu em um milhão, ele vai ter que devolver, não é? Vai ter que ressarcir o dano, se houver. E vai ter uma multa equivalente ao que ele se enriqueceu. Qual o valor da multa? Um milhão. Da mesma forma no artigo 10. Se ele causou dano ao erário no valor de 500 mil, qual vai ser o valor da multa? 500 mil. O equivalente ao valor do dano causado à administração. É bem claro aqui, me parece bastante óbvia, né? Multa no enriquecimento ilícito, acréscimo patrimonial. Multa no dano ao erário, o valor do dano. A diferençazinha aqui é no artigo 11, na lesão a princípios, que está tabelada em até, não é 24, é até 24 vezes a remuneração do agente. Cuidado. Não é 24 vezes, é até. Pode ser uma, duas, três, quatro vezes a remuneração. Quem vai dizer isso é o juiz na sentença. E o juiz vai analisar todos os elementos dos autos, todos os elementos do processo para fixar. Nesse caso aqui eu entendo que cinco vezes a remuneração é suficiente. A pessoa vai ter que desembolsar cinco salários, né? É bastante? Cinco remunerações, vai. Mas pode chegar a 24, tá bom? Dependendo da gravidade, dependendo do que a improbidade repercutiu na administração. Beleza? Ressarcimento do dano. Se for efetivo o dano, em todas elas, claro. Causou dano, gente. Repara. Ressarce. Isso é óbvio, não é verdade? Causou dano, ressarce. Então, nas três há a possibilidade. Perda de bens ou valores. Existe no nono e no dez, mas não no onze. Não no onze. Por quê? Porque lesão a princípios não há por que a pessoa perder os bens. Foi só lesão a princípios, não teve dano ao erário. Não se enriqueceu ilicitamente. Então, não há perda de bens ou valores no artigo onze. A proibição de contratar é quatorze, doze e quatro, o máximo. O máximo, quatorze, doze e quatro. Proibição de contratar ou receber benefícios ou incentivos, quatorze, doze e quatro no máximo. Tá bom? Então, enriquecimento ilícito, não superior a quatorze, dano ao erário, não superior a doze, lesão a princípios, não superior a quatro. Beleza? Então, lembra os máximos que fica mais fácil depois de estudar. E a suspensão dos direitos políticos? Quatorze, doze e zero são os limites. Tá bom? Por que quatorze, doze e zero? Porque zero significa nada. Não há na lesão a princípios suspensão dos direitos políticos. Tá bom? Você está observando aí que a lesão aos princípios é a modalidade mais leve. Que dano ao erário é a intermediária e que enriquecimento ilícito para a lei é a mais grave. Beleza? Então, suspensão dos direitos políticos, quatorze, doze e zero. Perda da função pública tem no nono e no dez, mas não tem na lesão a princípios. Tá bom? Beleza? Então, uma outra forma, agora eu vou dar um bisu diferente. Falamos dessa questão de analisar pelas colunas. Outra forma agora é de analisar pela categoria do ato de improbidade. Então, lesão a princípios, fecha os olhos. Lesão a princípios, multa. Até eu fechei os meus. Até vinte e quatro vezes a remuneração. Beleza? Multa. Até vinte e quatro vezes a remuneração. Ressarcimento do dano, causou, tem que ressarcir, sim. Perda de bens ou valores não há, porque aqui a ofensa é a princípios. Proibição de contratar ou receber benefícios não superior a quatro. E não tem, não tem na lesão a princípios. Suspensão dos direitos políticos, nem perda da função pública. Beleza? Então, eu decorei a tabela do artigo onze. Essa é uma outra forma. Você escolhe. No artigo dez, multa civil. O valor do dano, no caso do dano ao erário. O ressarcimento integral do dano, sim. Perda de bens ou valores, sim. Proibição de contratar ou receber benefícios. Até doze. Suspensão dos direitos políticos. Até doze. E pode perder a função pública. E no artigo nono, que é a mais grave. Multa civil. O equivalente ao valor do acréscimo, daquilo que aumentou o patrimônio, daquilo que se enriqueceu ilicitamente. Ressarcimento integral do dano, sim. Perda de bens ou valores, sim. Proibição de contratar ou receber benefícios. Até quatorze. Suspensão dos direitos políticos. Até quatorze. Beleza? E perda da função pública está prevista. Aí você escolhe a sua forma de estudar. Ou nas três colunas, ou decorando cada uma delas isoladamente. Aí é algo muito pessoal. Algo muito pessoal. Também que vai do seu estilo. Beleza? Seguimos aqui para uma análise de questão. Olha lá. A Constituição Federal, ao tratar da administração pública, preceitua que os atos de improbidade na forma e gradação previstas importarão. E aí vem na letra A. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível. Aqui está a letra da Constituição traduzida na assertiva. Então a letra A é a replicação do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição. É a letra A. Essa é a correta. Quais os erros das demais? Vamos lá. Na letra B. Suspensão dos direitos políticos e da função pública? Não. Porque a função pública é perda. Perda. Tá bom? Outro erro. Disponibilidade de bens e ressarcimento ao erário sem prejuízo das ações civil e penal. A Constituição fala sem prejuízo da ação. Penal. Beleza? Mais um erro aí. Então dois erros na assertiva B. Letra C. Perda dos direitos políticos? Não. Não há perda dos direitos políticos. Isso aí seria uma pena de caráter perpétuo. E também, um segundo erro, ações civil e penal cabíveis. Sem prejuízo da ação penal cabível, diz a Constituição. Letra D. Suspensão dos direitos políticos e da função pública. Ele traz a palavra suspensão para os dois, para confundir o candidato. Suspensão dos direitos políticos? Ok. Mas a função pública se perde. Então seria o correto. Suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Está errado. E letra D. Perda dos direitos políticos. Não há essa sanção. Vamos agora para a plataforma do QConcursos, a mesma que você usa aí na sua casa. E nós temos uma primeira pergunta para a PRF de 2013, CESP-SEBRASP. Aí tem um texto associado, que não me ajuda em muita coisa. E a pergunta. Somente, olha, cuidado com a palavra somente. Somente são considerados atos de improbidade aqueles que causem lesão ao patrimônio público ou importem enriquecimento ilícito? Está errado, né, professor? Por quê? O que está faltando aí na pergunta? Está incompleta. E aí a palavra somente torna o enunciado errado por estar incompleto. E o que está faltando aí? Ah, professor, está faltando os atos que ofendem a princípios, né? Exatamente. Ofensa a princípios. Falta aí no enunciado. Portanto, ele está errado. Está certo? Ele está errado. E aí você tem 58 comentários muito bons. E as estatísticas que nós mostramos aqui. Um índice pequeno. Qualquer coisa, menos de 20% é pouco. Tá bem? Então, só 9% erraram. Mais uma aqui, pessoal. Com relação ao direito administrativo. As penas aplicadas a quem comete o ato de improbidade não podem ser acumuladas? Uma vez que o servidor estaria sendo punido duas vezes pelo mesmo fato. Essa é a famosa pergunta do canto da sereia. Traz uma palavra bonita, uma explicação bonita para esconder um equívoco. Cuidado com questões, canto da sereia. Frases bonitas escondendo falhas. Olha o que diz a Lei 8.429, no artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano, se efetivo e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito a seguintes cominações, as seguintes sanções. Aqui. Que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. De acordo com a gravidade do fato. E aí vem aquela tabela das sanções. Vem aquela tabela das sanções que nós mostramos para você há pouco, aqui, nessa tabela aqui. Olha lá. Quantas sanções eu tenho nas linhas? Em cada uma das linhas. Multa civil, ressarcimento do dano, perda de bens ou valores, proibição de contratar ou receber benefícios, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública. Não pode ser aplicado mais de um? É claro que pode. Isso é aplicação cumulativa. Aplicação cumulativa. Inclusive, a lei fala no artigo 12. Podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Tá bem? Então, esse é o equívoco da questão. E nós voltamos aqui. E, é claro, está dizendo que não podem ser cumuladas. Está errado. Está errado. Inclusive, nos comentários, os colegas, os seus alunos citam, né? Os seus colegas, os nossos alunos, citam o artigo 12 caput da lei de improbidade. É por isso, tá, pessoal, que o estudo começa, o estudo começa da lei seca. A lei seca é a primeira coisa que você deve estudar. Professor, mas o que é a lei seca? A lei seca é essa aqui, ó. Está vendo? Aqui está a pergunta. A lei seca nada mais é do que o texto da lei. Do que o texto da lei. Você vai lá no Planalto, eu uso bastante o Planalto, o Senado Federal também tem essa mesma ferramenta, e você estuda a legislação e depois vai para o PDF, depois vai para a videoaula e tira as suas dúvidas. Tá bem? Mas, é importantíssimo ler a lei seca, porque 70, 80% da prova, pelo menos, está aqui na lei seca. Beleza, gente? Então, voltamos, está errado, o enunciado equivocado e também apenas 7% de erros, porque é uma pergunta tranquila. Beleza? Espero que você tenha gostado, vimos as sanções, tem duas formas de decorar, mas importantíssimo que você memorize esses conceitos. Um abraço.